Pop é a nossa equipe na rua 13 de junho, estamos na região central de Cuiabá, neste momento você acompanha viaturas da polícia militar, aqui uma unidade de resgate do SAMU. A informação, Pop, é que neste ponto aqui, aqui neste predinho, neste sobrado, um homem foi baleado na região do joelho, está sendo atendido neste momento pela equipe médica do SAMU e a nossa equipe com exclusividade, acompanhando toda a movimentação aqui em Cuiabá, Pop. Pop, a nossa equipe volta aqui na rua 13 de junho, aonde aconteceu a ocorrência por volta das 15 horas. A nossa equipe de reportagem traz as informações, aonde, infelizmente, uma situação envolvendo um usuário de drogas, o Gabriel, aproximadamente 30 passagens pela polícia, Pop. A maioria furtos e principalmente furtos de fiação, Pop. É isso mesmo. As informações que a nossa equipe conseguiu pegar com os policiais da 21ª companhia que estava aqui no local, é que o Gabriel estava em uma praça próximo aqui à rua 13 de junho, quando acabou sendo abordado por dois suspeitos armados. Os suspeitos dispararam contra o Gabriel. Ele correu em direção a esta rua, onde nós estamos, e adentrou este sobrado. No primeiro andar, é onde ele foi atendido pela equipe médica do SAMU. Você pode observar viaturas da polícia militar, ambulância do SAMU no local, e nós temos agora, Pop, o momento exato que o Gabriel desce as escadas e está sendo encaminhado para o interior da unidade de resgate. Um tiro na região do joelho. Acertou o joelho do Gabriel e, segundo informações, foram mais disparos de arma de fogo, mas ele conseguiu correr e se proteger aqui neste sobrado. E você acompanha neste momento o baleado saindo do sobrado. Ele está com ferimento no joelho direito. Parabenizar a equipe da polícia militar. Parabéns ao SAMU. Rapidamente chegou aqui no local. A nossa equipe sempre acompanhando, com uma exclusividade aqui na região central. Estamos a 13 de junho. Ocorrência em andamento. O que chamou a atenção também da nossa equipe é isso daqui, Pop. No momento que eu estava aqui, alguns moradores vieram conversar comigo sobre isso daqui, ó. Fiação. Dá uma olhada. Esta fiação aqui, ela estava em perfeito estado. Por que hoje ela se encontra desse jeito, Pop? Porque usuários de drogas neste ponto, nesta região aqui, onde a maioria são pequenos empresários e também moradores antigos aqui na região central de Cuiabá, infelizmente, reclamam dos usuários que fazem isso. Furtam os fios, queimam para poder vender o copo. Infelizmente. Neste momento, você acompanha o Gabriel no interior da ambulância, a nossa equipe registrando ocorrência aqui na 13 de junho e a nossa equipe com exclusividade chamando a atenção também. A moradora que veio conversar comigo reclamou do hotel que tem aqui próximo, aproximadamente 600 metros de onde nós estamos, aonde fica muitos usuários em torno deste hotel que a Prefeitura Municipal de Cuiabá paga ali a estadia e também a refeição. Triste realidade, região central de Cuiabá e a nossa equipe. nas imagens do Michael Xavier, apoio técnico Damasceno, Francia Almeida para o programa do Pó. Já falamos tanto desse centro, Mr. Fran. Já fizemos tanto enfrentamento com esse centro. E eu gravo no centro toda semana, sabe, Mr. Fran? Não necessariamente no Morro da Luz, mas no centro toda semana. Hoje mesmo gravei aí no centro da cidade. Aquela praça é a Ipiranga? Ipiranga. ali, já falei, aquele coreto serve de moradia, de usuário de droga, de dependente químico, embora é redundância, né? Mas a Praça Ipiranga está abandonada. E a qualquer hora do dia que você for lá, infelizmente.